Galera, uma coisa inédita aqui. Olha o tamanho do jaú que foi pego aqui na porta de Luiz Alves. Vou mostrar pra vocês aqui onde que a gente tá. A escadaria aqui. Quando eu digo que é só meia xícara de gasolina pra gente pescar, meu amigo Dereck e Kelvin, olha o que que saiu aqui. Que lugar? Longe demais. Olha onde os barcos ficam parados. Na porta de Luiz Alves. Olha o tamanho do jaú. Lançamento em Luiz Alves esse jaú, hein? Inédito. Vamos soltar agora aí, ó. Deixa eu descer, ó. Valeu, Kevin. Ei, show de bola. Parabéns, galera. Valeu, Eduardo. É nóis.